Um procurado pela justiça foi alvo de uma operação policial. Ao chegar na casa do foragido, os PMs tiveram uma surpresa. Uma operação de risco está no ar. Aumenta o som da sua TV porque agora é hora de ação. O apoio do nosso comando força aqui por Ferraz é uma ocorrência de averiguação de tráfico de drogas. É uma área já conhecida da Lutia? É uma área problemática, é conhecida. E houve aí a denúncia e ele foi averiguar. E a gente está indo no apoio. A equipe chega no endereço da denúncia. Pode me acompanhar. Essa residência aqui. A nossa equipe já é munido da informação de que aqui mora um criminoso que atua na região. Nós fizemos o contato, batemos no portão, se apresentou o morador, que é pai do criminoso. Ele se apresentou, nós perguntamos quem estava residindo no local. Ele franqueou a entrada para que a gente pudesse ver aqui no interior da casa. Pode mostrar? O pai dele estava naquela última casa lá do fundo. E ele mostrou para a gente que não tinha mais ninguém com ele aqui. A intenção nossa era fazer contato com esse criminoso para fazer a pesquisa criminal dele, ver se ele se encontra procurado pela justiça. Porém, o pai dele falou que o filho não se encontra no local, estava ausente. E indicou que a casa que o filho fica, que o cômodo da casa que o filho fica, essa aqui é a direita. Pode acompanhar. Os policiais ainda estão fazendo a busca, verificando o que vai ser encontrado. Pode acompanhar. Aqui, a droga sendo encontrada. Estava nesse tonel, policial. É, está tudo aqui, estava cheio até a tampa. Eles estão tirando e colocando porque a gente vai colocar tudo na cama. É bastante... Bastante droga. Três balanças de precisão, 200 reais em dinheiro, quatro cadernos de contabilidade. E três garrafas com lança-perfume. Duas mamadeiras, inclusive, com uma bolsa térmica. E eles são colocados nesses frascos menores para venda. Essa mamadeira ali na bolsa térmica, provavelmente é o tipo de disfarce aí para... Sim, isso aqui estava assim, ó. Aqui dentro, é para não levantar suspeita, né? Isso aqui não levanta suspeita. Só que a gente localizou a mamadeira junto com os frascos. E, visualmente, já dá para perceber que é um produto químico. Que é um produto químico, vai passar por perícia. Vai passar por perícia, para constatação. Mas, a princípio, eu já posso te afirmar que é relacionado com esses frascos de lança-perfume. Então, é provável que usariam até uma criança no disfarce para o transporte do ilícito? Não sabemos. A gente não duvida. Pode ser que seja usado. Se isso aqui é material de criança, pode ser. Pode ser. O dono da casa será levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. O morador da residência onde foi encontrada toda a droga, ele é pai do indivíduo que é responsável por toda aquela droga. Ele indica que é de propriedade do seu filho e o qual a gente já tem conhecimento.